O mini ia passar para o pé de mim? O mini ia passar para mim! Estou a ver, estou a ver. É um gajo, já se foi. É um gajo, é um gajo, morreu. Morreu, 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 morreu. O outro vai para lá. Qual é a luz das costas? Atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti. Atrás de ti. Já, já fui. E está a sorte, está o outro. Precisa de ajuda rápido. Obrigado. Posições, posições. Estão à minha frente, mano. Uma pedra em cima do palo. Eu vou fazer um Lucas Waldo. A pedra em cima onde? Estou a ter que subir, mano. Vamos a puxar. Não vejo ninguém, mano. O Alonso achou. Um também vai ficar perto de ti. Está um pequeno lado, estou na merda. Matei um. Matei. Caralho, meu. Matei outro. Tchau. Já cá estão no trem. Já os vi, já os vi, já os vi. Estão lá? Estão a entrar. Estão dentro. Estão atrás deles de trabalho. Estão aqui por cima de mim? Não estão. 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 Estou subiu, um subiu. E o outro? O outro não vejo. O outro está lá em cima. O outro está lá em cima. Está em cima da torre. O que está acontecendo? Estão atrás da torre? Estão atrás da torre? Estão atrás da torre? Morto. Morto. Chichi, caralho. Chichi. Tem tudo. Está aqui a capa dele. Estou a colar. Ui, ui, ui. Já fui um gajo. Eu deixo um cavalo aqui. Estou em direto. 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 Já vi um. Entrou para o túnel. Onde é que estes túneis saem? A futaíba este vale. Não, ainda cá está. Estou em direto. Estou em direto. Estou em direto como é? Estou em direto. Não sei, não sei, não sei, Necton. Só sei que estamos aqui a peta. Não sei, não sei, Necton. Só sei que estamos aqui a peta. Não sei, só sei que está. Porra.